A gente multimilionária é outra coisa, não é mesmo? Ao invés de ir à igreja, para assistir a uma missa ou culto, compra o seu próprio templo. Beyoncé que diga. É que de acordo com o tablo e de TMZ, a cantora acaba de adquirir uma igreja com décadas de existência para chamar de sua. A construção já tem mais de 100 anos. Situada em New Orleans, Estados Unidos, e com mais de 100 anos, ela foi construída no início dos anos 1900, mas não é usada para cultos há algum tempo, desde que seus membros morreram. Mas Marília Gabriela surpreende, radicaliza com mudança no visual, e diz. Sonho antigo a cantora, investiu 850 mil dólares, mais de 3 milhões de reais, para comprar o tal templo, segundo informações do site TMZ, que é especializado em celebridades. Vale dizer que a irmã da cantora, a barraqueira Solange Canoules, vive próxima à propriedade. O CANTOR Jaze é um dos rappers mais ricos de todo o mundo. A fortuna dele e de sua mulher, a POP Beyoncé, é fruto de um trabalho árduo, mas recompensador. De acordo com informações da revista Caras, o rapper admitiu ter traído, a mulher em um hit que está no seu novo álbum, lançado recentemente. Eu peço desculpas, eu costumava conquistar, foi preciso nascer minha filha, ver por meio dos olhos de uma mulher. Foi preciso que esses gêmeos naturais, acreditassem em M-I-L-A-G-R-E-S, começa ele. Levei muito tempo para essa música. Eu não mereço ver o acento circunflexo, diz um trecho da música Lemonade. Jaze afirma que brincou com emoções por não ter emoções, e que seus filhos provavelmente morreriam de V-A-R-G-O-N-H-A-L-A-L-A-S-P-A-S-A-B-E-T-A-S-A-B-A-S-A-B-A-S-A-B-A-S-A-B-A-S-A-B-A-S-A-B-A-S-A-B-A-S-A-B-A-S-A-B-A-S-A-B-A-S-A-B-A-S-A-B-A-S-A-B-A-S-A-B-A-S-A-B-A-S-A-B-A- Depois da jornalista Fabiola Réperte, Jaze assumiu a traição, mas garantiu que eles viviam uma fase conturbalada num relacionamento, e que tudo só melhora após começarem a fazer uma terapia de casal. A cantora aceitou o chifre. A diva do pop nunca teve mesmo uma vida muito fácil. Antes de se tornar um fenômeno no mundo todo, a morena trabalhava com outro tipo de coisa. Uma das mais bem pagas no mundo musical, a mulher de Jaze já exerceu outra profissão na vida, quando era bem mais nova. Me game já cartou umaira todos os anos, agora terminei o jovem, que foi um moindade. .